Fala galera, aqui é o Botaco, mais um vídeo de Last Day. Galerinha, eu comecei a gravar esse vídeo aqui e aconteceu, a luz acabou, e quando a luz acaba, desliga tudo e eu perco a gravação. Então a gente vai recomeçar aqui, o que eu fiz? Eu vim aqui, reiniciou, eu joguei esses materiais aqui pra ele e ganhei mais um bilhetinho. Os pontos que ele tá pedindo de 5 mil não aumentou, eu não sei se vai aumentar, só vai ficar assim, vamos descobrir, e não aumentou. Então daqui a gente vai lá pra feira, pegar mais ferramentas, vamos ver lá se reiniciou os zumbis, aqui eu tô no segundo dia de evento, provavelmente vocês vão estar vendo isso no terceiro dia, parece ser mais ou menos isso daí. E o que que acontece? Como eu já falei, se eu não me engano, o evento, não sei se é 21 dias que vai durar, eu nem calculei o total lá. Mas o que que pega? Uma vez por semana vai ter coisas novas, tá? Isso a gente já sabia por especulação e já foi confirmado agora há pouco pela QF, criadora do Last Day, tá? Que cada semana aí vai ser adicionado mais eventos aí, tá? Então tá confirmadíssimo. E gente, e a gente já entra no rock, galera, no rock! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E essa vez aqui, ó, a gente vai de arma branca, né? Da outra vez eu vim aqui com as armas de fogo, ó, mas o evento aqui não é difícil não, tá? Ó, ó o bichinho aqui, é uma árvore, é uma árvore, ó, é um zumbi. E esse daqui? Ó o outro ali, ó o outro ali, ó o outro ali, ó. É o Jason, véi! Sai fora, Jason! Aí, ó, eu apertei errado ali, eu mudei de arma sem querer, você vai acordar, imaginei, né? Imaginei que você não tava dormindo, que você tava dormindo, né? Que você não tava ali, ha, 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 ha! Mas não falo que esses zumbis só deitam e dormem, vocês não acreditam, vocês não acreditam! Vamos entrar aqui, é que já veio um tanto, né? Ó, acho que veio um grandão aqui também, ó. Cadê o grandão? Cadê o grandão? Aí, ó, 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 deixa eu dar a habilidade no grandão aqui. Nossa senhora! Aí, vai, vai, facãozada, facãozada! Ah, não cuspi no mim não, bicho feio? Ó, beleza, aí já solta uns foguinhos de artifício! Olha uns foguinhos aqui, nem fogo de artifício, né? Aí, deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa, ver se tem algum zumbi escondido, que fica escondido nesse mapa aqui. E quanto mais a gente matar, mais prêmio... Ai, me viu! Mais ferramenta a gente consegue, mais ponta a gente sobe, e mais prêmio fica de boa. Ó, vamos dar a habilidade nesse aqui, ó. Esse aqui, ó, esse cabelo dele aqui é muito engraçado, velho. Nossa senhora! É aqui que agora vem um tantão, ó, 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 ó. Aqui vem um tantão, ó. Ó, ó, ó. Sai fora, sai fora. Habilidade! Aí, habilidade nem encheu, não. Então vamos aqui, ó, facãozada, facãozada, facãozada. Tem que dar uma corrida, ó. Ó, pra não pegar todo mundo junto no céu, ó. Então aqui, ó, arma de fogo. Arma de fogo. É a primeira vez com arma de fogo, mas aqui, ó, com a arma normalzinha já dá, ó. Ó, gritou, chamou mais, ó. Não era pra ralar a habilidade ali, não, mas foi. Ó, porra daí. Aí já pega o facão. Já caiu, ó, ó, ó. Pô, essa música é muito da hora. Enchei minha vida aqui. Beleza, eu vou comer, opa, comi dois feijão desse. E tá de boa. E vamos lá, ó. Ó, 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 porra dão, porra dão, porra dão, porra dão, porra dão, porra dão. Ó, tome! Já cortei no meio, ó. Esse aqui vai ser, ó, na habilidade. Ó, menina, fiote. Aqui não, aqui não. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Agora é a parte meio fazenda, né? Meio fazenda aí, ó. Para, 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 para. Para, para. Ó, vou deixar detonar esses aqui, ó, que a gente vai lá pegar o touro, ó. Ó, ia, aquele foi de frente, ó, esse aqui foi de frente. Ó. Ah, só que eu vou pegar os treinatos que vêm de frente, é? Ah, o que que é isso? O que que é isso? Olha, esse daqui, ó. Ih, a pedra ali não quer deixar eu passar, não quer deixar eu passar. Uai. Aí não pode, velho. Cortou foi a cabeça. Esse daqui, ó. Homem, porrada. Ó, ele vai me ver, né? Um deles aqui vai me ver. Ó. Ó, beleza. Ó, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Porradão, já era. Só continuou caído. Agora esse aqui é a habilidade. Guardei a habilidade para o nosso querido Jason ali, ó. Está ali esperando o show, mas já era. Caraca, é esse que tirou para dedé, ó. Tirou para dedé, ó. Ó, beleza, beleza, beleza. E vamos aqui, ó, para o touro. Vamos pegar o touro. Vamos pegar o touro. Ó. Aí o touro vai ter que ser com arma de fogo, né? O touro ali com arma branca vai ser cabulhoso. Eu não sei quanto que ele tira de porrada. Vamos chegar perto dele para ver. Ó. Ó. Olha quanto que ele tira de porrada. Nossa senhora. Ele tira um mucado, hein? Tira um mucadão, hein? Tira um mucadão. Aí, me prendeu, me prendeu, me prendeu, me prendeu, me prendeu. Mas tem que ter que demorar para bater, viu? Os da fazenda batem mais rápido. Acabou a música, hein? Pô. Tá tão da hora, hein? Tá tão da hora. Vai trocar a minha música. Tá doido. A gente vai ganhar um disco, né? De música aqui nesse evento aqui. Será que vai ser essa música aí que vai tocar lá na nossa caixinha? Olha lá. Nossa radeola. Vamos, vamos, vamos pra cá. Tem mais por lá de cá, galera. Tem mais aqui, ó. Ó. Porrada nesse de ó. Você tá aí olhando por quê? Por fogo? Ixi, isso aqui já veio, hein? Ah, você também veio, hein? Você tava lá tão quietinho. O que você vai caçar com isso? Ó, tem um grandão ali embaixo, ali, ó. Vamos ver se a gente pega... Ih, esse aqui demorou pra baixar, hein? Ó. Ele era o Fred, né? Fred Grug. Ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Né? Quem, né? O que que aconteceu aqui, galera? Eles eram... É... É um circo, né? Personagem de circo e virou zumbi. Só que eles já estavam fantasiados, né? Que alguém fantasia os zumbis, não. Eles já estavam fantasiados quando viraram zumbis, né? Ó, tchau, feijão. Me dá essa lâmpada aí. Acho que agora foi tudo. Deixa eu ver ali pra baixo se tem mais. Aqui pra esse lado aqui foi. Acho que ele foi tudo também, hein? Ó, 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 ó. Ó, beleza. Deixa eu ver pra cá. Ó, cavalinho, cavalinho. Pro lado de cá não tem evento ainda não, né? Cavalinho, a gente não pode fazer nada com ele. Né? Ó, tem um gato ali em cima. Hum, gato ali em cima. Mano, não tinha visto gato ainda não. Então, galera, ó. Jogou os itens lá que a gente pegou, né? Os lá da minha base, da minha madeira, carvalho e tudo mais. Mas vamos jogar isso aqui, ó. Ó. Vamos jogar. Ó. Beleza. Né? O que que a gente vai ganhar aqui, ó? Mais um bilhete. Mais um bilhete. E tem aqui, ó, a melhoria de stand. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse stand antes de usar o bilhete aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vou aqui usar a ração, tá? Vamos usar a ração aqui do lado de fora. Então aqui, ó. Vou corro pra lá de cá. E o que que acontece? Aí eu consigo usar a ração, ó. Vou usar cinco aqui. Pá, 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 pá. Usa mais aí. Pá, 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 pá. Usa mais aí. Pá, 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 pá. Usa mais aí. Pá, 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 pá. E usa mais aí, ó. Ó. Acabou. Acabou. Vamos voltar pra cá. E vou pegar aqui, ó. Vamos pegar os itens aqui, ó. Você, você. Você, você. Você e você. Ih, inventário lotado? Não. Quero inventário lotado, não. Ih, rapaz. Deixa eu ver. Quero inventário lotado, não. Ah, tchau. Tchau, pilha. Tchau, pilha. Já quero pegar tudo já uma vez aqui, ó. Ó, beleza. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá, galerinha. Eu quero pegar mais prêmio. Eu quero porta-tralhas. Tá aí, galera? Foi confirmado que o porta-tralhas vai realmente caber itens, tá? Não é um item de decoração. Ele realmente vai dar pra guardar itens diferenciados, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Ó, chegou no máximo. Ó, ele também chegou no máximo. Esse daqui, ó. Chegou no máximo, galera. E sobrou mais aí, ó. Aí, aí sim, hein. E não tá passando de 5 mil, tá? De boa. Então, vamos aqui, ó. Beleza. O próximo é um bilhete. Level 9, galera. Estamos no level 9. Então, vamos usar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui não dá, né? Pra mexer. Tem que dar o bilhete pro Miguel. Será que dá pra dar o bilhete de novo? Acho que dá, né? Acumula aqui, ó. Ó. Galerinha, não vem arma de fogo, mas vem alumínio e vidro, né? Muito da hora, muito da hora, né? Vamos usar de novo. Fazer de novo. E, ó. Veio prego, tá? Ó, aqui não dá pra desligar, não. Prego aqui, não. Não é lá. Esse espreio. Coro é legal. Póvora é top, tá? Beleza, beleza, beleza. Ó, já vou apagar aqui uns vídeos aqui que eu não preciso deles mesmo, ó. Ó. Esse whisky também não precisa, não. E pegamos tudo. Então, galerinha, mais premio, uma roupadinha boa que a gente deu nos levels aqui. Vamos aí pro level 9, galera. Level 9. Eu quero o level 30, galerinha. Se você gostou, dê esse like. Eu sou o Bota de hoje, né? Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.